Tipo quando ainda visse o Scratch Estava a pensar que era aquele dançarino do Eldermen E há umas fónicas Tipo fiquei ah não, mas depois disseram que há Jeremy, sim, que rima e que... E há, e há, e há, e há Mas também não deve ser grande coisa, não é? Ah sim, ok, ok, alright, big man You wanna make some big bucks? Ah, na teatro you are Ok, I'm reloaded You motherfucker think you big time You gonna die, big time Oh desculpe, era um B-talk, com um Biff mal passado E pra beber, tá bom assim Um copo d'água, se a favor E rápido, se a favor Ok, depois que estou com fome Quer dizer, estou com muito apetite Neste momento Ai quando ouviste o Scratch, pensaste mais um Palerma mentiroso, quando me ouviste não passavas De um ref, esperma, espermatozoide Devido ao símbolo de desmasturbação, porque o tempo Já passou, nem fecundaste uma embrião Agora a sério, desces juntas uns kits E quando quiseres responder um gajo Lhe envia tu speech Português do amigo Scots Mas não sou a um whiskey boss Parece ter material, mas lembra o DJ o Cos Afinal és Calicula, dizes que eu fumo bula Chamas-me palcos quando roubaste o flow Outro irmão com muita gula Qual mafia russa, pal carapuça Ando no palco desde os 12 e nunca vi a tua fuça Nunca lancei álbum, dizes que eu tô pela grana Chamas Tardcore, só obtens todos os álbuns dos Nirvana Lim, Piscuit e outros Dizes que eu sou uma bitch da net Mas tive que ir buscar o teu som aos poucos Porque tenho a net lenta, também deves tê-la Na tua maqueta de braço estava muito lenta Não consegui ir percepê-la Apenas umas amedotas que conheço que és cómico Engoli algumas dicas, mas não consegui evitar o vómito Até incluís de família Falta de respeito não preocupou-te Mas não há dica tá-se bem Eu sou cristão desta perdoa Cabeça a minha estar a meter com pessoas do teu tipo Estigar os Plucanexon do Plucanexon logotipo Um símbolo, uma imagem, aquilo que nem sequer tens Diz-se que vais-me fornicar, mas como se tu nem sequer te vens? És muito fraco pro rap, muito feio pro R&D Braços pequenos pra DJ, não consigo ver grafite em ti Falta de pinta, breakdust também não, falta de snica O valeta valia-me, tá-se bem, sempre daqui da valia-me Mas enviaste o teu som para mim quem te avalia? Diga-me, responda, com esse teu destaque de ponga Dizes que sou refugiado e tu é que fazes rap, candonga Toma, toma, cá escorrega, tomba Deves ser muito escuro, porque não on the ground Eu não te vejo, sou realmente pussy Então faz-me um mineto e dá-me um beijo O mau hábito, falar antes do tempo Bater palmas antes do tempo, pensar que venceste Algo que nem chegou a aquecimento É claro que isto não é bife, é mais um simples pitoc Muita alface e batatas Batacas neste hip-hop a querer te roubar Quem vem do seu troponasmo-esquadrão Desta vez a ver se falo, seriamente, o teu irmão Quer dizer, deixar-te assim na rua Falar à toa, do puto que faz arte Desde o tempo que não eras noa Continuas é ninguém, mas pronto, deixa-te a par O que seja a segunda e última vez que eu me refiro A este parvo A este parvo A este parvo Cristo credo, o que é que é isto? Querias violar o puto scratch como se fosses um bicho Agora ris-te-o, mas eu prefiro rir por último Quando te virar do avesso e deixar-te a fazer o pino Depois, realmente, vamos ver quem é que é o dançarino Porquê que não te conhecem e porquê que para ti eu rimo O teu bros-te-go J-Cab-esquadrão Fiz um som Bombou, ele foi-se desde então Então tu vieste, viraste com o teu scratch Fiz um som para saber realmente o que é que queres De repente a hastigar a minha família tudo e todos Sabendo desde o início que comigo tu não podes Tu é que parece o elder que és fama com o meu hip-hop Não usas fralda mas teu estilo ainda cheira a coco E com um banho esse cheiro não sai Eu pareço o Savimbi mas tu pareces o teu pai Ups, desculpa ai, penetra-te assim profundo À frente do submundo e bater-te como se fosse um fungo Guardar-te e amarrar-te dentro num preservativo Continuar a falar a ti, fecundar-te e manter-te vivo Já devias ter idade mas é para ter juízo Agora tornaste banalidade em teu prejuízo Chamas-me Usher, mas não sou quem o cabelo friso Cisco, queres mijar em cima, olha que eu te risco Caço, porque tu estás armado em pássaro Só porque agora voas pensas que aterrar é fácil O que falas não passa Eu sinto listigas, vez calas antes que eu comece a tirar das medidas Comporto um top, umas colás e uma tanga Importo ilegalmente e prestituo-te na Irlanda Mudou-te o nome de Calígula para Britney Chamaste-me Timberlake por desde miúdo que chupas-me um Mickey Grande fiquei mas tu pequeno e jealous Me viste com a Janet e foste dar o rabo brother dela Engravidaste mas perdeste o teu pequeno Agora a mim viraste à espera que eu te ponha Me aprenho, ah não bates bem No esquadrão não há diferente Somos artificiais antes disso muito deficientes É nesta parte que tu bates com a língua nos dentes E este bife mal passado assim de repente Dá-te uma diarreia, te trancas no WC Nunca mais te virá a ideia de ser um grande MC Sem fome queres vir comer o EC Puto scratch pelo nasmo, a conta se faz favor Porque eu não estou aqui para perder tempo Com estes MCs que nem têm valor Não, 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 não Não, não, não Sorry boys But all the money in the world couldn't bring me back again Lay down, lay down E aí E aí E aí E aí E aí